Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Começando mais um vídeo respondendo às vossas perguntas e sugestões deixadas. Primeira sugestão deixada pelo Samuel. Samuel, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Fala algumas expressões de Portugal que são estranhas no Brasil. Essa é boa! Vou começar por ESTOU. É assim que se atende o telefone em Portugal. Equivalente aqui no Brasil a um OI. A segunda é MALTA. Malta é um grupo de amigos. Aqui no Brasil fala galera, turma. A terceira é BUÉ. Eu vou dar um exemplo aqui, uma frase. Eu estou BUÉ cansada hoje. Aqui no Brasil fala demais ou pra caramba. A quarta é TER LATA. Tu não tens lata para isto. Ter lata equivale a ter coragem e ousadia. Aqui no Brasil é TER CARA DE PALA. A quinta é SANDUS. Sandus é uma sanduíche. Aqui no Brasil fala uma sanduba, lanche. A sexta é PIROPO. Piropo é uma cantada. Aqui no Brasil fala XAVECO. A sétima é BRUTAL. Vou dar um exemplo. É uma frase. Esta noite foi BRUTAL. Aqui no Brasil fala que a noite foi muito boa. A oitava é DO PIORIO. Diz-se de alguém ou algo que é terrível, muito ruim. Aqui no Brasil é NÃO TEMOS GÍRIA ESPECÍFICA PARA O PIOR. A nona é FIXE e GIRO. Ambas são usadas para se referir a algo ou a alguém bom, agradável. Aqui no Brasil fala legal demais, gente boa. E a última é NÃO TE RALES. É NÃO TE PREOCUPES. A VIDA é mesmo assim a viver e a aprender. Estás a perceber? Entendeu? Espero que tenham gostado destas expressões portuguesas. Continuando aqui, respondendo à segunda pergunta deixada pelo Jonathan. Jonathan, muito obrigada pela tua participação. Você sente falta da culinária portuguesa? Bem, sim. Sinto falta da culinária portuguesa. Aqui no Brasil, eu já reparei que o típico é arroz, feijão e carne. Às vezes com salada ou não. E lá em Portugal, nós não temos tanta variedade na mesa. É apenas um prato ou o segundo prato e sobremesa. Então, tenho o primeiro prato que é sopa, o segundo prato que é carne com batata ou purê e outro acompanhamento de verdura e a sobremesa. Mas, onde eu moro, a minha família não tinha esse costume de comer sopa e o segundo acompanhamento. Então, nós simplesmente comíamos só um prato de comida, tipo sopa. E o que eu mais sinto falta mesmo lá são os doces que eu não encontrei nem na madeira onde eu vivi e nem estou encontrando aqui no Brasil. Que são doces típicos de lá mesmo, da ilha onde eu nasci. Vou dar vários exemplos aqui. E são doces, tipo pastel de nata, um jesuíta, croação, filoses. Que são doces típicos de lá. E eu não encontro em outro lugar a não ser nos Açores. E tem ilhas de lá nos Açores que também não tem. Então, foi isso aí. Agora respondi na última pergunta, que foi deixada pela Ana Paula. Paulinha, muito obrigada pela tua participação. Tens saudades da Madeira? Esta é uma pergunta à qual eu estava ansiosa para poder responder. Para poder ter a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a ilha da Madeira. Bem, o arquipélago da Madeira é constituído por três ilhas, que é a ilha da Madeira, o Porto Santo e as ilhas desertas. Este arquipélago fica a uma hora de avião, uma hora mais ou menos 30 minutos dos Açores. Então, vou começar contando uma pequena história aqui, que é... Quando eu casei, eu conheci o meu esposo lá na ilha do Feial. Nós casamos e decidimos ir morar na ilha da Madeira. Aí, fomos morar na ilha da Madeira. Foi lá, nessa ilha, que eu tive os meus dois filhos. Eles nasceram na Madeira. Que, por acaso, essa Madeira é a terra natal do Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, eu vivi lá mais ou menos uns nove anos. Depois de lá, viemos para cá. Quando eu estive morando lá, eu conheci muitas pessoas lá. E uma dessas pessoas foi a Ana Paula. E, sim, eu tenho muitas saudades da Madeira. E foi uma das ilhas que eu mais amei de conhecer. E, se eu puder voltar lá, eu também vou voltar. Então, fica aí um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho, que essa ilha também é um lugar muitíssimo bonito. Tem paisagens maravilhosas. Música O fogo de artifício, que é o fogo de artifício mais bonito do Portugal continental. Então, compensa muito ir lá visitar. É muito bonito mesmo. Se eu tiver oportunidade, vou voltar lá de novo. E, para finalizar este vídeo, eu gostaria de propor a seguinte pergunta para vocês. que é, vocês gostariam de participar nos meus vídeos? Se sim, faça o seu vídeo com as suas perguntas e coloque lá no Instagram. Me marca que eu irei estar colocando os seus vídeos no meu canal. E aí, gostou da ideia? Se gostou, então faça o seu vídeo e me marque lá no seu Instagram. Bem, por agora é tudo. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam no meu canal. Muito obrigada a todos que já se inscreveram. E a todos os comentários deixados até agora. Muito obrigada a todos pela participação. Espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem com Jesus.